Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, vamos aqui para duas notícias de hoje, olha só, hein? Seguinte, tá chegando hoje no Brasil, nessa quinta-feira, dia 14 de outubro, GeForce Now. O GeForce Now, ele é tipo um Now da NET, mas com o xCloud, ou a Game Pass, que você joga tudo, xCloud na verdade, né? Que você joga tudo online, é isso mesmo. Você tá chegando no serviço da NVIDIA e a empresa que tá comercializando para a América do Sul é a Abia e simplesmente tá chegando para você poder jogar gratuitamente algumas coisas durante um tempo, tá? Tem alguns planos, eu vou falar para você o seguinte, olha, tem um plano gratuito, você vai ter uma fila de espera, mas os gráficos são no máximo GTX, da qualidade das placas GTX. Se você pagar, tem um plano mensal de R$44,50, o mesmo custo da xCloud. Não tem fila de espera, os gráficos já são da geração GTX. E também tem um plano semestral que você vai pagar R$40 por mês, também sem fila, e os gráficos da GTX. Agora, os Estados Unidos é um pouco mais barato, mas é mais barato, no mesmo preço, R$10,00. É até mais caro do que aqui no Brasil. Só que você pode testar, joga no plano gratuito, tem uma fila de espera, se você não tem assinante da xCloud. Assim, olha, é uma boa opção para quem não tem xCloud, tá? Porque já tem mais de mil jogos nessa plataforma, mas se você tem as outras plataformas de streaming, de games, como o xCloud, por exemplo, ou se você tem a Steam, não tem, sei lá, você vai assinar esse serviço. Não sei se vale a pena. Eu, por exemplo, peguei a xCloud e estou bem satisfeito. Por exemplo, eles estão dando uns jogos aqui, olha, eles estão dizendo que tem disponíveis. Cyberpunk 2077, Fortnite, Apex Legends, Fortnite é grátis, Apex Legends é de graça, The Witcher 3, Rocket League é de graça, Assassin's Creed Valhalla, Valhalla, Outriders. Desses títulos que eles citaram, metade é grátis. Então não tem por que você assinar um serviço por conta deles, certo? Mas vale a pena você ter no seu computador, na sua plataforma, no seu tablet, Roda em tudo, galera. Funciona em PC, tablet, smartphone, tudo via nuvem. Então, assim, vale a pena você ter esse serviço porque é gratuito. Então você pode, por exemplo, jogar Assassin's Creed Valhalla, gratuitamente, durante uma hora apenas. Essa aqui é a questão. Depois de uma hora, será que ele te desconecta? Será que ele te conecta de novo depois? Ele salva seus saves? Sabemos isso daí ainda, que está começando hoje o serviço. Eu vou baixar aqui o serviço, vou jogar e vou testar e volto aqui para falar para vocês. Mas, pelo menos, é mais uma opção para quem não quer pagar. É gratuito. Você pode jogar os jogos à vontade. Galera, e essa notícia aqui é, no mínimo, hilária, galera. É muito, pô, muito bizarra. Para você ver como é que está o nível dos games no mundo. E para vocês verem também o dinheiro que essas instituições, essas empresas têm. Nem só a notícia. FIFA quer 1 bilhão de dólares a cada 4 anos pelo uso da marca no game da EA Sports. Quer dizer, para a EA Sports continuar fazendo FIFA 23, que as 22 já saiu, né? Fazer FIFA 23, ela tem que pagar 1 bilhão a cada 4 anos. Então ela tem que pagar 250 milhões em 2023, 250 milhões em 2024, 250 milhões em 2025, 250 milhões em 2026. Cara, é muito dinheiro, 1 bilhão de dólares. São 5,5 bilhões de reais. É dinheiro para cacete. Mas é o seguinte, a FIFA cedeu o nome, mas era uma bagatela de 150 milhões por ano que a EA pagava. Até que era um dinheiro, é alto, é alto, só para ter uma marca, né? Porque FIFA é uma marca. O que a FIFA faz? Ela gêna os jogos, etc. É uma instituição esportiva. Esportiva, mas envolve dinheiro também. Muito dinheiro. Mas a EA, ela não fazia nada pela EA, ela só as marcas, né? Ela só é a marca FIFA. Então a EA pagava 150 milhões por ano. Durante 4 anos daria o quê? Daria 300, 600 milhões a cada 4 anos. Mas aí, a EA veio falando que ia mudar o nome, ia botar EA Sports FC. Provavelmente foi o que vazou. E ninguém entendeu nada. Aí falou, pô, mas por que seria que ia mudar o nome? Por que que ia mudar para a EA Sports FC? Ninguém entendeu. Só que foi revelado nessa semana, segundo o New York Times, que o lance é o novo contrato. O novo contrato da EA com a FIFA. Esse é o que está pegando aí para a EA. Ela não está afim de pagar 1 bilhão a cada 4 anos. Pô, cara, sei lá. Já paga 600 milhões a cada 4 anos, né? 400 milhões a mais, né? Não sei se o FIFA está vendendo tão bem assim, se eu me der uma olhada. Então assim, esse contrato vai até a próxima Copa do Mundo no Qatar, que vai ser ano que vem. E a partir de 2023, o contrato vai ser encerrado com a FIFA, segundo informações que foram vazadas. Mas assim, acho que FIFA não precisa mais do nome FIFA. Ou precisa? Não sei, galera. Só vamos descobrir em 2023 se realmente o nome FIFA 22 é necessário. Vamos ver. O importante para nós, gamers, é o seguinte, né? É que o jogo esteja bom. O nome que ele vai levar, eu acho que, para nós, pouco importa. Talvez para a venda seja importante. Questão de marketing. Talvez seja bem importante. Mas para quem está jogando, é importante que ele seja fluido e tenha uma boa jogabilidade. Bom, galera, isso foi uma das notícias de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e as redes sociais. Valeu? Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.